Vídeo novo na mídia e quem gostar curte e compartilha No asfalto de carenagem, na quebrada de multistrada Puxa lá minha caminhada, que tu não encontra folha Os menores destruídos dentro da nossa quebrada Respeitando os amigos, educação dentro de casa E na sala de aula, pura paz, oh paz Mentira, soltade, essa música é sua, rapaz É sua, soltade Esse piacho é quem está chegando e vamos, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Oh, me dá um pré-training fazendo um favor Não vai quebrar o último copo da casa Os caras são profissionais Oh, ele gosta de me pegar no pau, ele gosta de me dar o cul bacana Ele gosta de me chupar na cara No nome de... E aí, galera, hoje a gente vai trazer aqui pro canal um vídeo muito top Que vocês curtem pra caramba, que é... Vai tomando seu... Boa tarde, rapaz, chega, galera Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Papaziada, começando em mais um vídeo Você tá maluco, você tá maluco, porque você rouba que eu me assustava. Calma mãe, calma. Você tá maluco. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Larga a escala vassoura mãe, larga a escala vassoura. Não. Larga, larga, larga. Não, larga. Não. Posicionando câmera. Eu não vou cortar mais giro. Não. Eu só quero fazer uma pergunta pra senhora, eu tô filmando aqui ó. O que a senhora acha desse escape? Muito ruim. Por quê? Porque assusta a gente. Aqui, que nem eu falei pra vocês, só escuta barulho de cachorro, de vaca, de motosserra, de trator. Do que mais! Que aqui você pode cortar giro. A vontade, ninguém te enche o saco! Não é um escape de caminhão? Quase, né? Porra! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri